Garantir que os direitos da criança e do adolescente sejam cumpridos. Essa é a função do Conselho Tutelar, formado por representantes da comunidade que são escolhidos por meio de voto. As eleições dos novos conselheiros já estão chegando. Serão no próximo domingo com uma novidade. A votação vai ocorrer em todo o país e qualquer pessoa maior de 16 anos e que tenha título de eleitor pode participar. Falta de vaga na creche fez Maria das Dores procurar o Conselho Tutelar em João Pessoa, na Paraíba. O conselheiro nos ajuda, né? Ligando para a creche ou para a Secretaria da Educação para que consiga essa vaga. Para travar essa batalha não tem jeito. É preciso compromisso, explica esse conselheiro. Ele é um porta-voz, ele está dentro das comunidades, ele está ali vigilante na questão dos direitos da criança e do adolescente. Essa unidade do centro de Osasco, cidade da Grande São Paulo, tem cinco conselheiros. As situações mais comuns de atendimento são casos de violência sexual, maus tratos, negligência e uso de drogas, por exemplo. As famílias quando chegam aqui, elas vêm já com essa situação posta, situação de sofrimento, de direito violado, tanto da criança como do adolescente. Dentro desse comprometimento do conselheiro com o sigilo, com esse atendimento pessoal da família, da criança, né? Tudo é feito de forma sigilosa e também separado. A família procura o conselho buscando uma solução para o problema. Então, assim, nós somos o elo da sociedade com o poder público. Só aqui no conselho que atende a região do centro de Osasco, são feitos entre 250 e 300 atendimentos todo mês. No dia 4 de outubro, acontecem as eleições que vão escolher os conselheiros, que vão atuar pelos próximos quatro anos, tanto aqui quanto nos quase 6 mil conselhos espalhados por todo o Brasil. É a primeira vez que a eleição acontece de forma unificada. O processo unificado, sem sombra de dúvida, é a possibilidade da gente sensibilizar a sociedade de uma maneira geral, para que, de fato, ela tenha um olhar de proteção integral para as crianças e para os adolescentes. A votação em data unificada foi estabelecida em 2012. Antes, cada município definia o formato e a data para a realização do processo de escolha. Qualquer cidadão maior de 16 anos e com título de eleitor pode participar da eleição. Para conhecer os candidatos e locais de votação, basta procurar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A unificação da eleição, ela vem também para fortalecer os conselhos tutelares. No dia 4 de outubro, toda a sociedade brasileira, de forma espontânea, é facultativa, mas que toda a sociedade brasileira vá nos seus municípios, vá às escolas e vote nos seus conselheiros tutelares. Obrigado. Obrigado. O que é isso?